Tu não puedes comprar al viento, tu no puedes comprar al sol, tu no puedes comprar al viento. O que Santa Catarina está marcando aqui é regionalmente algo que se expressou no cenário nacional. Aqui em Santa Catarina, precisamente, findou uma espécie de consórcio político. Assim como existe o pacto do sistema petucano na política nacional, aqui em Santa Catarina foi o consórcio estabelecido da chamada Tríplice Aliança, ainda no momento em que se consolidou a partir de Luiz Henrique da Silveira. E no estado de Santa Catarina é fundamental perceber que o que se avizinha para a próxima administração é precisamente uma bomba relógio. Uma bomba relógio que vai manter a instabilidade do governo em Santa Catarina. O governador Moisés vai ter que se deparar, por exemplo, com um orçamento onde a dívida do estado de Santa Catarina está em 19 bilhões de reais. Esses 19 bilhões equivalem a aproximadamente 80% da receita corrente líquida do estado, que está em cerca de 26 bilhões projetada para o ano que vem. Então, lidar com esse cenário dentro da crise financeira do estado implica que, na administração federal, esse torniquete sobre estados e municípios vai apertar ainda mais. Não por outra razão, a renegociação da dívida de Santa Catarina, que tinha sido feita lá em 2016, muito articulada pelo ex-deputado e agora novamente senador Esperidão Amin, ela fez parte desse processo pactuado com a política nacional em tentar aliviar os cofres do estado minimamente para que a última administração pudesse chegar até o final de 2018. Nessa renegociação, por exemplo, ficou suspensa o pagamento da dívida do estado de Santa Catarina por seis meses integralmente, um desconto de 100% por seis meses em 2016, até o final daquele ano. Em 2017 e 2018, esse pagamento da dívida do estado de Santa Catarina com a União Federal foi subindo progressivamente. E ele se findou o desconto em agosto de 2018 agora. Isso significa que a próxima administração, a partir de 2019, vai ter que se deparar com uma condição fiscal debilitadíssima. Não por outra razão, o próprio governador Moisés aqui, mais um grande grupo de governadores pelo Brasil, já montou uma agenda ativa de reuniões durante a transição para visitar Brasília, conversar com os ministérios, conversar com Jair Bolsonaro, porque é fundamental uma repactuação do sistema desse endividamento dos estados. Agora, diante da crise financeira do estado, da União, nesse caso, é absolutamente impossível uma repactuação que não passe pelo aprofundamento e a radicalização da guerra de classes, que já existe muito projetado no cenário nacional, que já existe em Santa Catarina e vai tender ainda a se radicalizar com o aparente civilizado governador Moisés, que vai entrar rasgando para cima da maioria da população de Santa Catarina. Aí a gente vê que o modus operandi de Moisés aqui em Santa Catarina repete muito dos mesmos preceitos que Jair Bolsonaro tem tomado na política nacional. Por quê? Porque ganha eleição num discurso de crítica ao sistema político, Jair Bolsonaro fala muito sobre mudar tudo isso que está aí e o governador Moisés fala de estabelecer uma nova política, inclusive atribuindo a novos cargos técnicos, uma secretaria que seja mais especializada, enfim. E Jair Bolsonaro, no governo federal, coloca alguns dos seus companheiros de farda em alguns setores mais estratégicos, em outros setores não menos estratégicos, renova o pacto do sistema político já apodrecido aqui, diante dos olhos da maioria da população. Moisés aplica a mesma fórmula aqui, traz alguns companheiros de farda, como, por exemplo, o novo secretário da Saúde, mas, ao mesmo tempo, mantém no essencial, principalmente na administração prisional, o que significa o grande sistema de encarceramento em massa da população jovem, pobre e, sobretudo, negra do Estado de Santa Catarina, e, ao mesmo tempo, mantém Paulo Eli na Secretaria da Fazenda, que é quem, precisamente, veio articulando dentro dessa esteira inteira, ao longo dos últimos 20, 25 anos, no pacto político de Santa Catarina, veio articulando todos os esquemas que colocaram Santa Catarina como um dos estados mais endividados da União, mas que, para fugir, para escamotear, para mascarar esse endividamento gigantesco com a União, fez um empréstimo externo, um empréstimo com o Bank of America, Mary Lynch, em 2012, um empréstimo de mais de 700 milhões de dólares, que, naquela época, se converteram em pouco mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Por quê? Porque tínhamos uma taxa de câmbio próxima a 1,80, 1,84. O que significa isso agora? Significa que uma taxa de câmbio mais próxima dos 4 reais ou até de 5 reais, como o super-ministro Paulo Guedes tem dito, essa taxa de câmbio, ela liquida por completo a sustentabilidade financeira do Estado de Santa Catarina. Em geral, o que isso significa é que Moisés já esteve na semana passada reunido com um grupo do Banco Mundial. E esse grupo do Banco Mundial fez uma série de sugestões para que a gestão financeira do Estado seja o mais responsável possível e seja o mais eficiente possível para remunerar o rentismo e manter o sistema de endividamento público nacional com a sangria dos Estados federados. Agora, a partir do momento em que a gente percebe esse movimento, duas observações são fundamentais. A primeira é de que Moisés apresenta-se como um novo político, de tipo novo, e que na verdade não faz nada mais do que refundar uma velha dicotomia que nós temos que eliminar completamente de qualquer avaliação política, a diferenciação entre cargos técnicos e cargos políticos. Um cargo político, de fato, pode não ter nenhum apreço pela técnica ou nenhum conhecimento técnico. Agora, todo cargo técnico, por mais que ele se apresente como absolutamente neutro, ele tem uma orientação política inevitavelmente. Então, esses cargos mais aparentemente técnicos têm um recorte político que significa manter o mesmo esquema de dominação no Estado de Santa Catarina, com as elites financeiras, com as oligarquias, mas tentando, tateando no escuro, diante da crise financeira do Estado, uma nova fórmula que se apresente para reavivar esse processo e garantir o mínimo de estabilidade para o governo Moisés. O que vai ser muito difícil, porque, por exemplo, o Banco Mundial, nas suas recomendações, na semana passada, para o Moisés, estabeleceu a seguinte agenda. O governo do Estado precisa suspender os concursos públicos no Estado, precisa colocar um plano de congelamento do reajuste dos servidores por pelo menos três anos e estabelecer um sistema onde o reajuste dos servidores estaduais seja comandado pela inflação pelo menos até 2030, ou seja, sem nenhum ganho real para o funcionalismo em Santa Catarina e isso significa a depreciação completa dos serviços públicos diante da crise. E, ao mesmo tempo, ele sinaliza com alterações do ponto de vista da contribuição previdenciária. Uma contribuição previdenciária dos servidores do Estado que já aumentou de 11% para 14% e que o Banco Mundial recomenda que seja elevado até 20% ou 22%. Significa dizer pegar praticamente um quinto do salário do funcionalismo público em Santa Catarina sob a desculpa de que isso vai servir para um caixa previdenciário e isso aliviaria para as contas do governo aproximadamente 400 milhões de reais. O que não vai ter outra destinação se não sustentar o mesmo esquema de rentismo e financiarização que já vem na esteira desse empréstimo lá de 2012 com o Bank of America que tem prazo de vencimento em 2022. Portanto, ainda durante a administração Moisés. então é mais do que previsível que o cenário da guerra de classe se aprofunde em Santa Catarina a partir de 2019 com um pacotaço não duvidem que vem aí um plano gigantesco de ataque ao serviço público de Santa Catarina o que não é novidade especificamente para os servidores que já vem sofrendo esses ataques há algum tempo mas tende a ter essa novidade de ser extremamente rigoroso extremamente voraz contra o serviço público em Santa Catarina então é fundamental que os servidores públicos do Estado e a população que é usuária desses serviços públicos se mobilizem para resistir a esses ataques e sobretudo colocar o governo contra a parede para que ele efetivamente destine os recursos do Estado porque ele tem que servir que é o atendimento à população e não precisamente para a canalha financeira que sustenta o sistema político lá em Brasília e que sustenta aqui em Santa Catarina também os seus próprios privilégios a sua própria estabilidade Santa Catarina sempre foi tido como um Estado diferenciado na República aquele Estado que tem um equilíbrio das suas atividades produtivas distribuídas pelas regiões e que os últimos 30 anos tem dissipado por completo essa questão por quê? porque o plano real e a entrada do Brasil de forma mais acabada num sistema de financiarização do capital eleva precisamente os graus de concentração e centralização da produção dos recursos e isso promove por exemplo em Santa Catarina o fenômeno da litoralização porque pessoas que não conseguem se fixar no campo com uma renda minimamente digna acabam migrando para as cidades não que aqui tenha uma vida digna mas porque precisamente alguns serviços públicos são ainda um pouco ainda que precários um pouco mais completos do que o que existe e é ofertado no interior então esse processo de litoralização cria bolsões de pobreza ao redor de todo o estado de Santa Catarina esse processo de empobrecimento da população e a vinda dessa população para o litoral que nos últimos 30 anos é uma constante faz com que se elevem naturalmente os níveis de violência em função das desigualdades que existem no estado e a resposta que o poder público dá isso a resposta que a elite catarinense dá isso é o sistema de encarceramento em massa bom a gente acompanhou recentemente em Santa Catarina alguns anos atrás todo um período de rebeliões de disputas dentro do sistema carcerário de Santa Catarina agora também tem o seguinte o sistema carcerário não gozará de nenhuma dignidade enquanto viver fora do sistema carcerário também seja absolutamente indigno porque as prisões nesse caso por um dado histórico e sociológico tem que ser minimamente um pouquinho pior do que aquilo que está aqui fora e se aqui fora as coisas estão muito ruins não tem nenhuma possibilidade do sistema prisional em Santa Catarina se humanizar essa palavra que é horrorosa mas que o gestor público gosta para dar algum verniz de responsabilidade social e dentro desse cenário em Santa Catarina especificamente o pacto político se estruturou em cima das chamadas secretarias regionais secretarias de desenvolvimento regional que depois viraram foram rebaixadas a condição de agências de desenvolvimento regional e que já tinham sido anunciadas na sua extinção pelo atual governador Eduardo Pinho Moreira mas que não tinha sido sacramentado ainda e nos pronunciamentos do governador Moisés ele já liquidou o esquema das agências regionais de desenvolvimento todas elas vão desaparecer em Santa Catarina e um novo aparente modelo de gestão vai se inaugurar a grande questão é que o consórcio o pacto político se estabeleceu a partir de Luiz Henrique da Silveira em 2002 com a conivência de Luiz Inácio Lula da Silva e todas as lideranças do aparente pensamento progressista aqui em Santa Catarina com figuras marcadas do PT do PC do B todas essas figuras em geral avalizaram esse pacto político de Luiz Henrique desde 2002 e o plano do Luiz Henrique qual era a descentralização administrativa com essa descentralização das secretarias Luiz Henrique distribuiu uma série de acordos políticos pelo Estado e conseguiu pactuar a sua liderança sua projeção política ao redor do Estado agora a grande questão aqui é a seguinte não é a morte de Luiz Henrique da Silveira que esfacela o pacto político é precisamente a crise financeira do Estado a crise política nacional que imprime uma guerra de classes contra a população e isso sim é que dá o arremedo final a esse pacto político que tinha se estabelecido em Santa Catarina e que tinha se estruturado institucionalmente nas secretarias e nas agências regionais agora o que parece que vai acontecer o MDB tem sido o principal partido a se juntar ao governador Moisés e ocupar cargos estratégicos dentro do Estado portanto nada de novo nesse sentido sob o ponto de vista das elites catarinenses mas esse pacto deve se refundar sobre outros aspectos agora possivelmente o que a gente vai ter é a estadualização ainda mais efetiva do modelo das organizações sociais para gerir os serviços públicos um modelo que já vem sendo implementado em alguns estados pelo Brasil que já frequenta várias cidades inclusive aqui de Santa Catarina inclusive a capital e que também tinha se expressado em Santa Catarina no serviço de saúde mas de forma mais desinibida por exemplo o serviço de atendimento móvel de urgência o SAMU estava sob a administração da SPDM que é uma empresa paulista uma organização social criada para gerir o serviço do SAMU um serviço que decaiu em sua qualidade atingiu um patamar estrondoso de ineficiência com várias mortes inclusive com falta de gasolina para as ambulâncias falta de dinheiro para o conserto das ambulâncias do SAMU portanto um desastre completo na saúde que também pegou alguns hospitais estaduais de Santa Catarina agora esse modelo tende a adquirir uma forma ainda mais elaborada e mais acabada a partir de governador Moisés porque ele tende a se estadualizar nas mais diferentes esferas seja na saúde seja na segurança pública seja na educação ou seja os três principais elementos que a administração estadual tocam diretamente na população todos esses serviços tendem a ser repassados terceirizados para a administração de organizações sociais sob a alegação de que isso aliviaria os cofres do Estado bom nada mais falso se a gente observa por exemplo a experiência do Rio de Janeiro o Rio de Janeiro adotou o modelo das organizações sociais como nenhum outro Estado no Brasil e hoje o Rio de Janeiro além de enfrentar uma crise financeira profunda teve os últimos quatro governadores do Estado presos cinco dos seis membros do Tribunal de Contas do Estado também na cadeia os últimos presidentes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro presos e fora toda uma sorte de membros da política fluminense que foram parar atrás das grades por esse esquema fraudulento porque a organização social significa isso uma relação híbrida e promíscua entre o poder público e privado para que determinados capitalistas possam reconstituir o seu privilégio social o seu prestígio político e a sua liderança econômica esse tipo de projeto é muito possível que seja implementado em Santa Catarina com mais vitalidade a partir de 2019 e aqui mais uma vez a reação a esses desmandos do governo tem que ser absolutamente contundente porque se de um lado a guerra de classe se acirra por parte da direita por parte da burguesia por parte da elite aqui a classe trabalhadora tem que estar organizada para ter uma reação na mesma proporção ou ainda maior portanto determinados clamores de resistência de tentar segurar especificamente esses retrocessos tendem a ser muito brandos perto da necessidade histórica que se tem de radicalizar a luta política aqui no estado no estado no estado no estado Vamos lá.